Depois de firmar parceria com uma das maiores instituições de ensino de extensão do país, a Unify anunciou a implantação de 12 cursos de pós-graduação. A notícia foi bem recebida por todos. O auditório esteve lotado. A notícia foi das melhores. Em mais uma iniciativa ousada, a Unify anunciou a abertura de 12 novos cursos de extensão Lato Senso. A direção do centro universitário fechou uma parceria com uma das maiores redes de ensino superior do país, o Instituto Forte. Nós estamos trazendo para São João da Boa Vista, para a Unify região, os melhores cursos de pós-graduação que tem disponível. Como já foi dito hoje, nós estamos trazendo professores top de linha, professores que tem uma ampla experiência prática e um conteúdo muito grande. Então a possibilidade de fazer uma aliança teoria e prática nas aulas de pós-graduação vai ser bastante grande para qualificar ainda mais a formação dos nossos alunos da graduação e de alunos de outras instituições também. A professora Amélia Queiroz, diretora de Planejamento de São João da Boa Vista, destacou a importância da especialização na vida profissional do aluno, depois da graduação. Esse programa de pós-graduação que vocês estão recebendo é um programa de alto nível que possibilita vocês fazerem um curso de qualificação sem precisar sair da cidade de vocês, num custo compatível, sem precisar se desgastar, enfim, isso é um ganho para a cidade. Para a reitoria, a implantação dos cursos de pós com essa qualidade só traz ainda mais força às mudanças que estão sendo implementadas na Unifai. Professores disputados do Brasil todo estarão aqui na Unifai toda semana trabalhando esses cursos de pós-graduação. É uma parceria muito forte, muito bem fundamentada, muito bem organizada. Então, é um avanço muito grande que a Unifai está galgando na noite de hoje. Eles têm todos os doutorados, pós-doutorados, mas independente da titulação, a vivência prática deles é uma coisa sensacional. São tops no Brasil e até no mundo, saem para dar curso na Europa, nos Estados Unidos. Então, a Unifai está fazendo uma parceria de altíssimo nível, onde só vai enriquecer os seus alunos. São 12 cursos, 4 na área de gestão e MBA, 4 de fisioterapia e 8 na área de educação física. A direção da Unifai considera essa uma grande contribuição para o desenvolvimento regional. A nossa contribuição é não só oferecer cursos de qualidade, mas oferecer cursos de excelente qualidade, com excelentes docentes, ajudando a fixar jovens talentos na região, possibilitando que o nosso aluno não precise se formar e correr atrás de grandes metrópoles para ter um trabalho, para se desenvolver profissionalmente, para se desenvolver como pessoa. Daniela Albano é professora e falou sobre a importância da especialização dos fisioterapeutas. Segundo ela, cada vez mais o mercado cobra um melhor preparo do profissional. Mais do que você alimentar o currículo, ou deixar seu currículo bom, consequentemente você ter um melhor emprego, um melhor salário, eu acho que a pós-graduação permite maturidade profissional, segurança profissional. Mais informações sobre os cursos de pós podem ser obtidas pelo fone 3623 3022 ou pelo site www.pósunify.com.br. O reitor aproveitou a oportunidade para anunciar outra novidade. Em breve a Unifai deve ter a maior e mais completa biblioteca virtual da América Latina. Os ajustes estão em fase final. Quanto ao curso de medicina pretendido pela Unifai, as notícias também são boas. Nós estamos dando continuidade aos preparativos para a implantação do curso de medicina aqui na Unifai. Fomos chamados na terça-feira, nós estaremos em audiência com os ministros da educação e da saúde, onde a gente espera prosseguir um pouco mais nesse nosso trabalho para implantarmos o curso de medicina aqui na Unifai. Que venha a fortalecer a instituição como um todo, fortalecer principalmente os nossos cursos voltados mais para a área de saúde e dar um novo status para o centro universitário. Todos ganham com a implantação de novos cursos. Cada novo curso que nós conseguimos implantar, e principalmente cursos que estão disputados, todos acabam ganhando com isso.